Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sua vida demais e a toda sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança, o último de 2014. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2015? Quais? Não tem que levar, essa é a nossa fé, nós estamos lutando. E Deus tem agido de forma poderosa e ele vai continuar agindo. Sabe, você pode ter tido um ano muito difícil, mas você pode viver tudo o que você não viveu agora nesse finalzinho. Mil anos para nós é como um dia para Deus. Um dia para Deus é como mil anos para nós. Ele pode operar em fração de segundos. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele liberou para nós uma palavra nesse final de ano que o impulsivo vai acontecer. E é isso que nós temos visto. O impossível tem acontecido. E vai continuar. Nós do Ministério Mudança de Vida temos visto Deus agir há anos. Até no último dia, no dia 31 de dezembro, coisas assim inusitadas acontecem. A compra da casa própria, a contratação, uma de trabalho, sabe? Pessoas são contratadas, empregadas, ligam para nós, contam coisas assim que não tem explicação. Coisa de Deus. Coisa que você não vai conseguir explicar, porque milagre já não explica mesmo. Milagre não tem como explicar. Então, é coisa de Deus. Coisas fora do comum. Então, eu convido você a buscar Deus. Sabe, não fica aí do jeito que você está, acomodado, talvez, ou simplesmente ensaiando e fazendo promessas. Uma hora você vai, o ano que vem. Ah, não, ano que vem eu vou e... Peraí. Você vai virar o ano nessas condições? Você vai levar para o seu ano novo, de novo, aquilo que não é bom? Você pode largar aqui em 2014, nesse ano velho. Você pode largar tudo aqui. Sabe, essa maldição, essas situações todas, mudar esse espírito, essa visão, essa fé. Só depende de você. Operar, Deus pode. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas, mas na vida de quem para, para buscá-lo. Deus não vai fazer na vida de uma pessoa que não o busca. Deus só faz na vida de quem o busca. Então, pare e venha buscar Deus. Não protele mais, não adie mais. Se lança nesse propósito, com toda a força da sua vida. E você vai dar condições, você, para Deus, operar o impossível. E é o que ele vai fazer. E é o que ele tem feito. E é o que ele vai continuar fazendo. Na vida daquele que o busca. Então, hoje, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às nove. E nós vamos jejuar sete horas. E vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos realizar o clamor, e uns sonhos, concordância, enfim, um dia de milagres. Não tem como Deus não agir. Nós passamos sete horas separados e dedicamos a nossa vida ao Senhor através da oração e do jejum. Deus faz. Ele quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 7. Vamos ler do 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus estava comendo na casa do fariseu. Os fariseus eram religiosos. É uma seita judaica, onde eles praticavam a religião. E os fariseus, quando se fala de fariseu, toda vez que a Bíblia fala de um fariseu, está falando de hipócritas. de gente que só vive de imagem. De gente que vive para acusar os outros. Para olhar, olha para a vida alheia, para a fé do outro de cima para baixo. Entendeu? Então, Jesus estava na casa desse religioso. convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e se reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ele falou lá. Ele estava só observando a cena. Observando, analisando, julgando. Entendeu? E olha aqui o julgamento dele. Ele falou lá no seu íntimo. Ficou olhando para aquela cena, a mulher se aproximou de Jesus e pegou nos pés, começou a chorar, chegou a lavar os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou, quebrou um perfume caríssimo, um frasco de perfume caríssimo e jogou nele. Ela era uma pecadora. Como é que ela conseguiu comprar um perfume tão caro daquele? Certamente aquele perfume era fruto de pecado. Era fruto de uma vida errada. Entendeu? Ela foi por meios ilícitos, errados, que ela comprou aquele perfume que era caríssimo. E ela jogou nos pés do Senhor. Jesus não o impediu. Jesus não o impediu. E esse homem, aqui, esse fariseu, lá ele disse a si mesmo. Olha a frase, olha o que ele falou para ele mesmo, dentro dele. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Se ele realmente fosse de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, é uma imunda. Ele saberia que esse perfume que ela está jogando que esse perfume que ela está jogando no pé dele, foi comprado com dinheiro e listo. Entendeu? Ele saberia. Se ele fosse profeta, se ele fosse de Deus, ele saberia. E sabendo, ele não deixaria, não deixaria ela fazer uma coisa dessa. Essa é a cabeça de muita gente. Ah, se aquele homem, se aquela mulher, se ele fosse de Deus, ele não, ele saberia isso aqui, ele não aceitaria isso aqui. Se aquela igreja fosse de Deus mesmo, mesmo se Deus estivesse lá, uma pecadora dessa, não entraria. Essas coisas não aconteceriam. Ele não deixaria. Jesus não deixaria. Se ele fosse mesmo profeta, se ele fosse mesmo de Deus, ele não deixaria essa mulher tocar nele, não? Porque ele saberia. Porque ele saberia. Se ele fosse profeta, se ele fosse de Deus, ele saberia que ela não vale nada. Que essa mulher é uma pecadora. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Porque Jesus viu, percebeu que o Espírito estava ali, o que ele estava pensando, o que ele estava falando, o que ele estava falando dele mesmo. Entendeu? O que ele estava falando lá com os seus botões. Diz-lhe, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Dois homens deviam a certo credor. Um dele, um, lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Um quinhentos. Um devia quinhentos. Imagina quinhentos reais e cinquenta reais. Tem diferença, né? Cinquenta reais é dez por cento da dívida do outro. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Você julgou bem. Agora você julgou bem. Agora, então, você está entendendo as coisas? Vamos ver se você está entendendo. em seguida, você está entendendo as coisas? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, que você trata como um lixo, como alguém que não merece misericórdia, que não merece uma segunda chance. você está vendo essa mulher, que você está olhando de cima para baixo e já condenando, ela é uma condenada para você e está me condenando por eu permitir que ela se aproxime de mim? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu uma bacia com água para eu lavar meus pés? Você não, você não. Mas ela lavou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me deu uma bacia com água nem uma toalha para eu lavar os pés e enxugar. Mas ela chegou até mim e lavou com lágrimas. Com lágrimas. E enxugou com os cabelos. Olha a diferença de vocês dois. você é um religioso, a sociedade te vê com bons olhos, não é? Ela não. A sociedade vê ela como nada. Todo mundo se afasta dela. Ninguém quer ela por perto. Não é? Mas você, sim, só que... Qual foi o seu comportamento comigo? O que você fez da hora que eu cheguei aqui? Ela não. Olha a atitude dela. De humildade, de quebrantamento, de arrependimento. Porque essas lágrimas, essa atitude, é de quem está arrependido e quer uma chance. Que é mudança. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me saudou nem com um beijo, mas ela não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. E um perfume caríssimo. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou muito. Ela mostrou com obras. não foi blá, blá, blá. Obras. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pouco ama. Ela me valorizou, valorizou esse momento comigo. Você não. Você não viu grande importância nisso, talvez nenhuma, mas ela viu. Ela viu. A condição dela é realmente de pecado, é terrível. E por isso que ela se sente tão grata por poder zerar a vida e recomeçar. Oh, meu Deus. Isso não toca você, não? Isso não muda? O seu espírito, a sua visão? Que a minha muda. Toda vez que eu leio. Eu entendo mais. Sobre misericórdia, sobre amor, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre estender as mãos. eu entendo mais. Eu entendo mais. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher, não deu importância nenhuma. Porque tem gente que é só isso que importa. Jesus está dando oportunidade para uma mulher mudar de vida e o pessoal que é esse, que perdoa pecados. Ai, o que é isso? Ai, não concordo com isso. Ai, eu acho isso muito estranho. Ai, isso tudo é muito estranho. Ai, eu não confio nisso aí. Ai, eu não acredito nisso aí. A vida da pessoa está de perna para o ar. Ela ainda está querendo emitir opinião na vida dos outros. Você pode ter certeza que a maioria deles, esses aqui, ou talvez todos, tinha situações várias para serem resolvidas, seus pecados, suas situações mal resolvidas, mas começaram os, Maria vai com as outras, quem é este que perdoa pecados? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Jesus não deu nenhuma importância e disse isso aqui para ela. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vai em paz. A sua fé te salvou. Vai em paz, minha filha. Não dá importância para esses hipócritas aí, não. Entendeu? Eu não estou nem aí porque eles estão falando, estão pensando. Eu não estou nem aí. Se o Simão acha que eu sou profeta, se eu não sou profeta, se eu sou de Deus, eu não sou de Deus. Se ele vai continuar achando que eu não sou porque eu deixei você se aproximar. Porque eu te dei uma chance. Porque eu te dei uma segunda chance. porque eu te dei a oportunidade de recomeçar. Porque eu estou dando a condições de você zerar a sua vida. Eu estou um pouco me lixando porque eles estão pensando ou falando. Eu adoro isso. Vá em paz, minha filha. Sua fé te salvou. Vá em paz. Pergunta se Jesus foi responder quem é este. Quem é este que até perdoa pecados. Quem lhe pensa que é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que não tratou a mulher adúltera como lixo. Que não tratou essa mulher como lixo. Que deu oportunidade ao Zaqueu, o publicano corrupto. Que parou para socorrer mendigos, aleijados, cegos, gente miserável, gente imunda, pecadoras, como eu, como você. Como cada um de nós. Um dia, com nossas dores, com os nossos erros, com as nossas falhas, dependemos de Jesus. E hoje? Hoje, quem é perfeito aí? Hã? Quem é perfeito? Eu não sou. Eu estou lutando para atingir essa marca, mas sei que estou longe dela. Então, quem sou eu? Para apontar o meu dedinho. Hã? Quem sou eu? É você. Você fez isso. Você é assim. E você? Porque você não é de Deus. Porque você fez isso. Porque isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Isso é coisa do diabo. Quem condena é o diabo. Quem acusa é o diabo. O espírito de Satanás é que leva as pessoas a julgarem, atacarem, a menosprezarem pessoas. O espírito da hipocrisia provém do diabo, não de Deus. Quando uma pessoa só pratica uma religião, ela não tem um relacionamento com Deus. Você pode ter certeza disso. Ela não tem. porque religião não dá condições para uma pessoa ter um relacionamento com Deus. Então, tem gente que só vive de fé religiosa emocional, mas até hoje não nasceram de novo. Não tem vida com Deus. Não praticam uma fé viva. E por isso, pegam, porque vão lá e cumprem com regras de religião, vivem aí defendendo a placa da sua igreja, a sua religião, as suas regras, criticando a fé dos outros, atacando os outros, que talvez é o seu caso. Mas você sabia que Jesus não está nem aí para a gente assim? Não está nem aí. Tem gente que quando chora, chora de remorso e simplesmente porque se emociona. mas tem gente como essa mulher que chora lágrimas de arrependimento. Entendeu? E quando uma pessoa se arrepende diante do Senhor, o Senhor zera a vida dela. A Bíblia diz que ele perdoa os pecados e dos pecados daquela pessoa ele não se lembra mais. Então, se Deus não se lembra mais, para que que alguém vai dar importância para o capeta e seus instrumentos? se Deus não lembra, se eu me arrependi o que eu fiz há cinco minutos atrás, se eu me arrependi, eu posso me lembrar. Deus não se lembra mais. Eu posso seguir em paz. Então, se você quer recomeçar, Deus é poderoso para te dar a oportunidade de você recomeçar e seguir seu caminho e construir uma vida vitoriosa. Mas se você é uma espécie de Simão e dessa outra turma religiosa aqui, que adora apontar o dedo e só criticar e julgar a fé dos outros, se conserta enquanto você tem tempo. Porque você pode ser teólogo, você pode ter feito seminários vários, estudar da Bíblia de capa a capa, se você não tem um relacionamento com Deus, isso aí não serve de nada. Isso é pura letra. Entendeu? E se você não tiver um relacionamento com Deus e não se converter, com todo esse seu conhecimento, você não vai para o céu. Você não vai ter salvação. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, a história, isso e aquilo, discursar bonito, mas isso não vai te botar no céu. Isso não bota ninguém no céu. Pode ter feito a escola tal, a faculdade tal, estudado, isso e aquilo, isso não muda nada para Deus. Se você não viver em conformidade com a palavra, que é obediência, obedecer, e não regrinhas de igreja, entendeu? E não se gabar que você é de uma igreja tradicional, e isso e aquilo que você sabe e faz acontecer, você entende, e que o resto são alguns pobres miseráveis que não conhecem nada, não sabem nada. É necessário nascer de novo, ô Nicodemos. Vai nascer de novo. Vá ter um encontro com Deus primeiro, entendeu? Tenha um encontro com o Senhor Jesus, tem que nascer de novo. E religião não, não, é impossível uma pessoa nascer de novo a base de religião e emoção. Você precisa conhecer a Deus. Não se gabar de títulos, de imagem, dos seus estudos, mas de conhecer a Deus, como o apóstolo Paulo disse, eu quero conhecer a Deus. E olha que ele, como ele mesmo disse, ele podia se gabar, que ele tinha sido tudo já, mas ele disse, eu trato isso como esterco e tudo que eu quero agora é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Talita, qual foi a mais recente conquista? Eu queria um emprego num escritório de advocacia. Eu passei por uma seleção pela Fubeias e aí eu consegui essa vaga, consegui, fiz o curso, tudo certinho e eu estou lá, né, consegui essa vaga. Teve um porém, durante esse tempo eu busquei muito porque não é fácil, eu concorri com muitas meninas, com muitas pessoas e Deus tem me honrado muito, muito mesmo. E eu queria um outro emprego porque ficar por contrato não estava dando certo. Eu fui orando, buscando, durante o propósito de 52 dias, eu coloquei um emprego novo, um emprego registrado e essa semana, no comecinho da semana eu recebi uma notícia excelente que eu consegui um emprego registrado, eu estou lá e foi uma maravilha de Deus. Eu tenho sido muito fiel, dizimista, buscando sempre e Deus tem me honrado até agora. Thalita, é importante ressaltar para o pessoal que está nos assistindo que você e sua família está desde, você está desde os quatro anos aqui na igreja. Você aprendeu a orar, jejuar, determinar, ser fiel através dos jejuns, dos propósitos que nós levantamos. esse movimento, todo esse agito que nós fazemos aqui dentro faz diferença para você? Claro, porque eu tenho amigas lá fora que são totalmente diferentes, não tem a vida que eu tenho aqui com Deus, é totalmente diferente. Com Deus é uma maravilha, no mundo é maldição e eu nunca, minha mãe sempre me ensinou a nunca a dar lugar para o diabo, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir e com Deus a gente tem a vida eterna, a vida é a nossa salvação. O que o Ministério Mudança de Vida representa para você? A minha vida inteira eu fui daqui, então é minha casa, minha vida, é isso que ela representa para mim, porque desde o momento que eu aprendi, ela foi a minha solução, foi onde que eu aprendi e não quero mais sair. Ela é a mudança da minha vida, que eu tive desde criança. momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que a palavra entre de forma revelada e mude completamente a visão desta pessoa. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Deus de Israel e dê respostas. Responde a essa pessoa. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos e determinam milagres. Que o enfermo seja curado, oprimido, liberto, que mentes sejam abertas e que todos recebam o entendimento revelado e que passam a ter intimidade com o Senhor e a construir um relacionamento com o Senhor. Não com a igreja, não com o pastor, não com os irmãos da igreja. Com o Senhor. Ó Deus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que essas pessoas, meu Senhor amado, sejam muito prosperadas e abençoadas. Tenham com fartura, com abundância, mais do que o suficiente. Que elas sejam prosperadas e desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Se essa pessoa, meu Deus, semear no teu reino, ela será abençoada. O Ministério da Mudança de Vida é uma boa terra. Ela não vai se arrepender. Muito pelo contrário. Ela será muito bem recompensada. Porque quem planta, colhe. E ela estará plantando numa terra boa. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Não tem como colher sem plantar. Então que ela plante e ela irá colher. Eu abençoo a todos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descredo Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz. É onde eu fico e onde vou estar às nove. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Realizando o clamor do propósito da mudança. E consagrando a todos os dizimistas. Eu abro às nove. Depois damos início ao encerramento. Terminamos a primeira parte da manhã. Não paramos. De orar, de joelhos no altar. Depois às 15 horas damos início ao encerramento com mais celebração da Santa Ceia. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.